Mãezona tá aqui dando uma pescada aqui, ó. Tô pegando uma piava aqui pra jantar. E aí, mãe? Oi. Um abraço pra você. Aí. Obrigado, mãe. Papai, a pescaria de senhora aí. Mãezona não morreu, ainda vive em nós. Ainda vive em nós. Tá grudada em nós, ó, mãe. Mãe, senhora, é divina, é água cristalina, é o mel da flor. Ficamos sem seu amor. Ficamos sem seu amor, ó, mãe. Ó, mãe.